A produção do SBT levou um susto quando soube que Milena Toscano estava grávida e que muito provavelmente não poderia continuar na novela As Aventuras de Poliana, em que vive a amargurada tia Luisa. Tais Melchior levou um susto maior ainda quando recebeu ameaças nas redes sociais ao ser anunciada como a substituta. O barulho foi tanto que ela deixou suas redes por algum tempo, apesar disso, ela disse que nunca cogitou desistir da novela. Estou preparada para as críticas, acho que faz parte. Quando passei no teste acho que era um teste psicológico também, jamais, pensei em desistir. Eu desisto da rede social, de Luisa não desisto, declarou a atriz em um encontro com jornalistas nesta quinta-feira, 13, na sede do SBT, em Osasco, São Paulo. Ela também diz que buscou focar mais nos comentários positivos que recebeu, eu acho que tudo tem o tempo certo para acontecer. Realmente aconteceu, ataques de ateres. O problema não foram as críticas, foram ameaças. Da mesma forma que tenho um monte de gente criticando tem muito mais gente me dando apoio, meus fãs, fãs da novela, eu tenho que saber lidar com isso da melhor forma e me colocar no lugar do público também. Estou preparada para tudo, curiosamente, Thaís já havia sido substituída por Milena na Record, em Escrava Mãe, Milena ficou com a personagem que seria de Thaís, e as duas conversaram sobre a recente coincidência. Eu e a Milena nos conhecemos, a gente se dá super bem. A gente se falou, trocamos mensagens sobre essa troca. Como é a vida, não é? A gente nem imaginava. A gente falou sobre isso. Temos o mesmo perfil, somos parecidas e aconteceu duas vezes. A gente riu, conta. Ela também disse que está muito feliz por fazer parte da família SBT e que está buscando se adaptar à personagem. A autora da novela, Iris Abravanel, explicou porque achou melhor substituir as atrizes. Falei para a Milena, os cuidados que eu teria com as minhas filhas eu quero ter com você, vou-te poupar ao máximo. Pensamos em várias maneiras, viajar, sofrer um acidente, em novela podemos fazer. Mas a personagem é muito importante, então resolvemos continuar a história e Thaís generosamente aceitou, para pegar-lhe-se no meio precisa de muita coragem, de muita generosidade, disse a escritora. Ela também disse que haverá uma brincadeira no texto da trama para explicar a mudança de aparência de Tia Luisa, que irá ao ar na semana do dia 24 deste mês. Vai ter uma brincadeira, tem que ter uma passagem, ela tropeça de um jeito e levanta de outro. Nós tivemos que criar uma cena para isso, relata Iris, aos risos.